Olá, você sabe por que os preços dos combustíveis estão aumentando tanto no Brasil? Basicamente porque a Petrobras resolveu cobrar do povo brasileiro o preço dos combustíveis equivalente aos preços internacionais do petróleo e dos seus derivados Isso vem causando um aumento da riqueza estratosférico para meia dúzia de acionistas No ano passado eles conseguiram 106 bilhões de reais em lucros e dividendos E esse primeiro trimestre de 2022 já são quase 45 bilhões de reais Nós temos lutado aqui contra essa política Nós temos batalhado para que o governo mude essa decisão Porque os custos de produção da Petrobras são muito menores Graças à produtividade do pré-sal e das refinarias de petróleo da Petrobras É preciso mudar essa política para evitar que esse aumento de preços se alastre negativamente por toda a economia aumentando a inflação e o custo de vida Nossa batalha aqui é para reduzir a carga tributária sobre os derivados de petróleo, os combustíveis Mas também para que o governo mude essa política e garanta que a Petrobras cumpra a sua função para que foi criada Garantir combustíveis baratos e em boa quantidade para todo o povo brasileiro Fora, por favor! Fora, por favor! Transcrição e Legendas Pedro Negri